Aproximadamente 70 anos haviam passado desde que Daniel for obrigado a acompanhar os exércitos de Nabucodonosor como cativo. Naquela época ele era um adolescente de 17 anos, agora é um experiente homem de cerca de 90 anos. Daniel estava angustiado porque os trabalhos de reconstrução do templo de Jerusalém não estavam indo muito bem. Mas como sempre, Daniel ora ao Deus Altíssimo e desta vez também jejua por três semanas. Desta forma fica mais livre e sensível para manter comunhão com Deus e ouvir a sua voz. E como sempre acontecia, Daniel recebe resposta de Deus. Note que no capítulo 2 do livro de Daniel, Deus responde ao profeta mediante a revelação do sonho da estátua. No capítulo 6, Deus envia um anjo para fechar a boca dos leões. No capítulo 9, Deus envia a mais poderosa de todas as criaturas, o anjo Gabriel. Aqui no capítulo 10, Deus envia seu próprio filho. Que espetacular! O fato é que Daniel recebeu uma revelação que envolvia intensa luta, um grande conflito. Algo curioso no texto é a menção ao príncipe do reino da Pérsia. Quem era este príncipe? Este príncipe era o anjo príncipe que se identificava com o império persa. E pelo fato de se opor a um anjo de Deus durante três semanas, podemos concluir que se tratava de um anjo mau. Então, era uma espécie de anjo patrono da Pérsia. Mas voltemos ao homem vestido de linho no verso 5. A descrição que Daniel faz se assemelha à que João fez quando Cristo se revelou a ele. De fato, foi o mesmo ser que apareceu a Daniel. Foi Jesus Cristo. E o que isto nos ensina? Bom, nos ensina que Jesus Cristo, Miguel, defende a causa do povo de Deus. Ele está perto de nós quando mais precisamos. Sim, amigos, Deus nunca prometeu livrar-nos de todas as nossas angústias, mas Ele prometeu sustentar-nos em todos os momentos de provação. Escute as palavras de Cristo diretamente para você. Eu conheço suas lágrimas. Eu também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não pense que está perdido e abandonado, ainda que a sua dor não encontre eco, não encontre atenção em nenhum coração da terra. Olhe para mim, diz Jesus, e você viverá. Desfrute da bênção e do cuidado desse Jesus Cristo agora em sua vida. Um grande abraço. Um grande abraço.